Em qualquer país democrático, o bom entendimento entre os poderes legislativo e executivo é um fator de tranquilidade e mais uma razão para confiar no futuro. Fica mais fácil, por exemplo, a aprovação de projetos enviados aos representantes do povo pelo presidente eleito nas urnas. Certo? Errado, avisam os inconformados com a vitória de candidatos apoiados pelo chefe de governo na eleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Os videntes de Botequim dividem-se em dois grupos, ambos convencidos de que estão em risco o destino do Brasil e a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Um grupo afirma que Bolsonaro vai impor a imediata aprovação de mudanças que apressarão a proclamação da ditadura. O outro garante que o presidente vai esquecer de vez a promessa de sanear as relações entre o Planalto e o Congresso e sujeitar-se aos interesses sombrinhos do chamado centrão. Até agora ninguém explicou direito o que essa entidade é, o que pretende e quais são seus integrantes. O que o governo federal e o novo comando do Congresso farão é devolver à lista de urgências o conjunto de reformas que Rodrigo Maia engavetou.